Vai! É a marcha da família, é a marcha da família. Tá pensando que o ele não te abandonou, põe agora o joelho no chão, abre o coração, declare meu irmão, você é mais que vencedor. Chega de tristeza no teu dia, Jesus é alegria, receba alegria. Chega de tristeza no teu dia, Jesus é alegria, receba alegria. Tá pensando que é o fim, já pensou em parar? Erga a cabeça, você não pode desistir. Minha chegou, vai acontecer, chega de derrota, você nasceu pra vencer. Chega de tristeza no teu dia, é a marcha da família. É a marcha da família. Chega de tristeza no teu dia, é a marcha da família. É a marcha da família. Tá pensando que é o fim. Tá pensando que é o fim, já pensou em parar? Erga a cabeça, você não pode desistir. Minha chegou, vai acontecer. Chega de derrota, você nasceu pra vencer. Chega de tristeza no teu dia, vai. É a marcha da família. Chega de tristeza no teu dia. É a marcha da família. É a marcha da família. É a marcha da família. O meu Deus é top, ele é demais. Sou a dor, tu é a tolerância do meu pai. O meu Deus é top, ele é o amor. O que nunca me ama, eu não acredito no seu. Simbora, eu vou. O que nunca me ama, eu não acredito no teu dia. O meu Deus é top, ele é demais. Sou a dor, tu é a tolerância do meu pai. O meu Deus é top, ele é o amor. O que nunca me ama, eu não acredito no seu. O meu Deus é top, ele é o demais. Sou a dor, tu é a tolerância do meu pai. O meu Deus é top, ele é o amor. O que nunca me ama, eu não acredito no meu Deus. O que nunca me ama, eu não acredito no meu Deus. Seja de tristeza no meu pai. O meu Deus é top, ele é o amor. O meu Deus é top, ele é o amor. O meu Deus é topo e Ele é dignidade Seu abençoado, meu Deus é meu Pai O meu Deus é topo e Ele é o amor Vindo pra mim, com a presença do Senhor Coragem, os filhos e salvos também me deu Grava-me, vai graça, para os filhos, meus irmãos Eu me despremei, minha vida a rejei O meu Deus é topo e Ele é dignidade O meu Deus é topo e Ele é o amor Vindo pra mim, com a presença do Senhor O meu Deus é topo e Ele é dignidade Seu abençoado, meu Deus é meu Pai O meu Deus é topo e Ele é o amor Vindo pra mim, com a presença do Senhor O meu Deus é topo e Ele é dignidade Seu abençoado, meu Deus é um amor Vindo pra mim, com a presença do Senhor O meu Deus é topo e Ele é dignidade Tô lá do meu lado, Deus é o meu pai O meu Deus é o meu filho e o meu amor Tô na presença do Senhor Tô na presença do Senhor